Fala galera, tô de volta aí com mais um review, dessa vez eu vou fazer o review de uma figura da Wave do Odin, uma Wave recente das Marvel Legends que chegou há pouco tempo aí nas lojas e pra começar essa série de figuras dessa linha eu escolhi a Feiticeira Escarlate, como vocês podem ver aí, embalagem padrão nova dos Marvel Legends, um blister com esse visual aqui na parte de trás tem as outras figuras da Wave, o Baffe do Odin e aqui uma imagem da própria Feiticeira Escarlate e da Capitã Marvel, que por enquanto é a única figura dessa Wave que eu não vou fazer o review Estética, é, essa aqui é uma figura que já era guardada há muito tempo pelos fãs, porque a versão anterior lançada da Feiticeira Escarlate pela Toy Biz era muito ruim, vou botar a foto aí pra vocês verem, era péssima e a Hasbro agora se encarregou de relançar essa personagem importante dos quadrinhos numa versão muito mais bem feita e aqui na parte da Estética já é possível ver como que eles capricharam, cara olha como é que é bem feita a escultura dessa figura o rosto, principalmente, é muito bom o cabelo é muito bem esculpido com essas sombras pretas, né, e um movimento no cabelo a roupa dela também, aqui o decote muito bem feito uma pintura primordial em vermelho, como é o uniforme dela mesmo mas tem diferentes tons de vermelho, por exemplo, aqui na capa a capa essa também que é bem feita pra caramba, só é de um plástico, né, rígido aqui a parte das pernas e aqui o salto o salto esse que, embora seja bem feito e bonito e seja o que ela realmente usa infelizmente quando traz isso pro universo das figuras é problemático ainda mais essa daqui que tem essa capa porque fica muito difícil de você deixar ela em pé isso já acontece, por exemplo, com a gata negra, com a viúva negra então você vai ter um trabalhinho aí pra deixar essa figura em pé uma dica, galera, pra facilitar deixar ela em pé é vocês usarem a capa de apoio, tá vendo? como a capa é longa e rígida se você botar ela aqui assim, apoiada você já consegue deixar ela em outras poses que não somente reta mas, de modo geral, a estética, a pintura, a escultura não tem falha de pintura aqui nessa minha é um problema recorrente no Marvel Legends mas essa aqui minha veio muito bem feita mesmo a gente vê aqui que as mãos estão em pose de soltar, né os poderes dela, mais de perto aí pra vocês verem a escultura do rosto os olhos pintados de verde, um batom vermelhão a máscara dela como é que o cabelo é muito bem esculpido e bem pintado articulação é, bom, vamos lá a cabeça fica restrito o movimento pra trás por causa do cabelo, então não vai ela olha pra baixo pouca coisa pra um lado e pro outro também vira pouca coisa o ombro, dá pra você colocar pra cima isso aqui pra baixo e vai pra frente e vai pra trás é um pouco limitado pela capa mas vai bem pra trás tem uma articulação simples no cotovelo que permite dobrar 90 graus e rotaciona o cotovelo ao invés do bíceps o pulso também rotaciona e tem aqui aquela articulação que permite botar pra cima e pra baixo ela tem uma articulação aqui no meio do tórax que dá pra girar pra um lado e pro outro inclinar bem lateralmente vai isso aqui pra trás e isso aqui pra frente é uma articulação que a Hasbro costuma usar nos personagens femininos deles nas pernas ela tem essa articulação aqui que permite abrir isso não é muito vai pra trás e vai pra frente bem tem rotação de coxa e tem uma articulação dupla no joelho dobra muito bem o pé dá pra botar pra baixo né dá pra botar pra cima ele gira de um lado pro outro e ele tem um pivô aqui acessórios é, ela vem com dois acessórios iguais que são esses círculos que representam ela manipulando lá o poder dela de alteração da realidade sei lá o que então ficou bem bacana isso aqui ela tem uma pintura não chega a ser translúcido né mas é uma pintura rosa assim claro e você encaixa ali na mão dela com isso aqui tá vendo esse ganchinho aqui você encaixa ali no pulso dela e aí isso aqui fica em volta do pulso dela esses são os dois acessórios relativos à feiticeira além disso ela vem com as peças bafe do Odin vem com esse tridente do Odin né a capa a capa rígida aqui desse azul e aqui com esse detalhe em dourado e a cabeça a cabeça aqui do Odin vem também com a peça bafe na feiticeira mas eu não vou mostrar muito detalhe porque vai ser mostrado no review dele então é isso escala essa aqui é uma figura alta tem aí por volta de 16 centímetros e eu coloquei ela aí do lado da Viúva Negra Marvel Legends também movie pra vocês verem a diferença de altura e do Capitão América que foi revisado aí por último no canal vocês verem como é que ela é mais alta tudo bem que ela tem um baita saltão ali mas eu vi gente reclamando da altura dela que ela ficou um pouco acima da média das outras personagens femininas e tal eu também acho que ela poderia ser um pouco mais baixa porque ela acabou ficando mais alta que o personagem por exemplo do Capitão América e eu não lembro dela ser tão alta assim nos quadrinhos talvez até seja se fosse um pouco mais baixa talvez ficasse mais dentro visualmente comparando aí também com a altura do Flash desse universo classic você vê que ela é mais alta que o Flash e ela é praticamente da mesma altura do Homem de Ferro Figma que é uma figura alta também conclusão já fechando aqui esse primeiro review de uma figura da Wave do Odin o que eu tenho pra dizer é que gostei muito da escultura e da pintura dessa figura a Hasbro mandou bem demais eles tem evoluído muito nesse quesito de escultura coloquei aqui os acessórios dela pra vocês verem como é que fica bacana isso é uma adição muito legal também que a Hasbro tem evoluído pra isso incluir acessórios o que os colecionadores sempre pediram e é um negócio que acrescenta muito muito legal esse acessório dela aqui achei os únicos pontos negativos a altura dela realmente ela é muito alta ela poderia ser um pouco mais baixa pra ficar mais compatível com outros personagens femininas e esse pé dela com esse salto aqui mas de maneira geral eu achei excelente cara gostei muito se você é fã de Vingadores da personagem vai atrás da tua que essa aqui tem tudo pra ser uma das figuras mais raras dessa Wave então corre logo atrás do teu eu vou ficar por aqui curte aí nosso vídeo curte o canal tem muita coisa boa pra aparecer ainda curte lá a página no Facebook PipToysPix curte o Instagram também e é isso vou ficar por aqui até a próxima e fui Composição artística configura e ação